Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, canal de churrasco e nós falando de caminhão, né? Com a graça de Deus, tudo poderoso, nós estamos aqui de novo para fazer mais um vídeo. Pessoal, estou me despedindo do Jorginho. Na semana passada eu fiz um vídeo aí que eu tinha comprado ele, né? Mas teve outra oportunidade aí, rapaz, apareceu um rapaz aí que sabe de um caminhão igual esse aqui e fez uma proposta para mim, né? Uma proposta boa, né? E aí sabe que a gente não é ligado a bem materiais, né? Então teve um negócio bom, né? Mas eu falei, mas é seu sonho? Esse é o mesmo sonho, né? Mas eu ainda sou funcionário público ainda, né? Trabalho, não tem como eu pegar esse caminhão para viajar, né? Mas ainda está no meu projeto que eu quero fazer, né? Mas como o rapaz precisava mesmo, né? Dessa oportunidade, não é justo, né? Dar as chances para ele poder trabalhar, né? Ele precisava de encontrar um caminhão desse, ele encontrou, né? E ele vai trabalhar com esse caminhão, né? Então não é justo eu ficar com o caminhão parado em casa, sendo um cara que precisa de um caminhão para trabalhar e ele vai tocar a vida dele, tá bom? Então hoje eu estou te pedindo do Jorginho aqui um sonho realizado, né? Mesmo que foi seis, sete dias, vai estar realizado, entendeu? Tá? Depois a gente vai fazer, né? Tá bom? Um abraço a todos aí, tá? E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!